Daquele jeito, eu tava morrendo, é o lugar de eu não sei Esse prédio aqui vive, agora se é viver comigo Hoje se envolve, vem de longe, querendo sentado O recalque se incomoda e vê o trampo fluindo Então segura essa bomba, o equipe o cinco viradinho Eu vou ficar quando passa pra lona, tá ligando, tá surto, tá querendo também Mas é os caras que tá vivendo só com a siliconada Que chega a festa de book rosa até parar Que tá com a chameira nas ervoradas Que tá vivendo só com a siliconada Que chega a festa de book rosa até parar Que tá com a chameira nas ervoradas Que já fica até ervorada E eu mesmo puxo um dos cara que conhece o cara Que cola com o cara, que fala com o cara Sei que ele gosta que chame ele de cara E se implantada, nada é requer esse ataque E começa a revoar Calma, que minha nota não corre, não tá de final Cidade de foguete, Deus abençoou Minha zima bem forte, só com frutas longues Sentir atingido, ferido ficou Minha festa não corre, o governo é só merecedor Pra conferir mais do teu recado que o cara mandou Que tem festinha, tem doce palinha Pode ficar bom, os relatos curte essa brisa e chama sua amiga bandida Que vem sem ver, se não a vida ao fim Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até parar Eu tá com marcha vivendo na ceboada E eu fico até incomodada Que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até parar Eu tá com marcha vivendo na ceboada E eu fico até incomodada Daquele jeito o pessoal de casa Tamo juntão Há tantas câmeras por aqui Eu não sei para onde eu olho Mas eu tô olhando pra você